Sejam muito bem-vindos a mais um programa no Divan com Edivan. Mulher Empreendedora é o tema do nosso programa de hoje. Participação especial da... Claro, gente, já volta. E eu, né, bichão? Como é eu? Precisa estar aqui, não está lá na IEG, não. Um, dois, três. Sejam muito bem-vindos a mais um programa no Divan com Edivan. E o nosso bate-papo de hoje é com Larisa, do Leão da Limpeza. Vamos falar sobre empreendedorismo, mulher empreendedora. Talento da região, participação especial do compositor... Kleber Águila, tu dá um jeito aí. Eu sou simbileiro. Eu sou simbileiro. E vamos falar sobre empreendedorismo, falar de música boa, bater aquele papo, e você vai falar, ou seja, que você vai conhecer uma mulher aí cheia de coisas boas. E vai dar dicas pra você que também queira empreender aí. Nós é maluco, na época, a gente gravava tudo separado e juntava depois. Tipo, você agora, tu ia embora, depois, ele depois, entendeu? A gente gravava várias partes. E já tinha gravado com os cantores, né? Aí a Michelle estava aqui. Agora vamos pra Thales da região, ouve Johnny e Nando. Aí ela falou assim... Aí colocou, cadê eles? Aí ligou, cadê eles? E a gente não teve inteligência de mostrar quem eram eles. Voltando. Um, dois, três. Eles cantam demais, né, Michelle? Demais. Não, demais. Demais. Ela falou, gente do céu, é daqui eles? Aí até hoje, ela fala, gente, eu menti. Não, agora não. Toda vez na rua, ela cobra, você lembra? Você lembra? Você fez eu mentir no seu programa. Não, e a cara dela. Eu não menti, tô falando a verdade. Não, mas a cara dela. Não, eles cantam demais. Demais, demais, demais. E eu falei, tá arrebento. Como é que é essa chamada aí? Eu não quero falar nada não, né? Eu não quero falar nada. Eu não quero fazer ideia chamada. Eu mostro um dia antes e falo, ah, no programa de amanhã, vou começar a escutar um tal, 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 sobre isso, isso, isso. E eu olho pra cá ou olho pra ele? Não, você fica só sentadinha olhando, tipo assim. Aí aqui, ó. É, aqui, tudo aqui. Eita! Quebrou a câmera. Meu Deus do céu. Sabe o que custa, né? Né? Deus eterno. Se quiser, dá pra ir fazer a parte lá do cantor. Vamos ver o... Não, aí eu vou fazer isso mesmo. Aí eu falo assim, agora vamos ver. Vai perguntar se eu conheço, né? Porque eu... Aham. Agora eu conheço. Agora eu conheço. É, quando ela vai passar o recado... Ele vai ter que colocar o seu cantando. Mas fala... Não vai contar, não. Quando vai passar o recado, você fala, muito bem. Então agora, você conhece? Não vai contar, não vai. Não vai embora. Não vai contar ele cantando, não. Deixa ele cantando aí de saúde. Não, não, é assim. Eu vou deixar. É, eu vou deixar o que eu falo. É, eu... É. 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 Vai dar, vai dar isso aqui. Lá, né? É. Tá. Tá, tá. E agora vamos pra talentos da região com o compositor Kleber Ávila. Você conhece? Conheço, sim. Inclusive, ele compôs uma música que deu um milhão de visualizações, né? Olha, tá antenada. Bora ver? Vamos. É, agora a bicha é mentira. Agora eu sei como é que eu ia explicar. Aí, aí ela fala assim, conhece? Vem, mostra antes e depois. Quem é? Eu vou conhecer, tem um milhão de visualizações. Mostra o outro. Você já ouviu falar em Kleber Ávila? Não. Pois bem, do talento da região de hoje, juntamente aí contigo nesse programa incrível falando sobre mulher empreendedora, nós vamos receber, já está aqui no nosso estúdio, Kleber Ávila. Falando da música Taças e Vinhos, que é um sucesso aí, batendo um milhão de visualizações aí nas mídias. E bora falar com o Kleber? Bora. E depois? E agora vamos para talento da região com o compositor Kleber Ávila. Você conhece? Conheço, sim. Inclusive, ele compôs uma música que deu um milhão de visualizações, né? Olha, tá antenada. Bora ver? Vamos. Agora a bicha é me... Agora eu sei como é que eu conheço, fala do bebê. Não, aí... Aí ela fala assim, conheço? Vem, mostra o outrozinho depois. Quem é? Conheço, tem um milhão de visualizações. Eu tinha esquecido que Kleber era ele. Ah, é? Ah, é? O nosso programa de sabadão está literalmente imperdível. Mulher empreendedora é o nosso tema. Participação especial da Larisa, do rei da limpeza. Rei não. Não consegue, né? Não, velho. Ô, bom, escreve, Leão, bem grandão aqui. Não, escreve aí, porque não é possível, gente. Sai aqui três vezes, dá um leão que vai entrar na... É, leão. Não. Gente, é o final. Não é? É porque... É que nove horas a gente tem que estar na outra empresa gravando. Eu estou aqui com a minha mente lá, entendeu? No meio do pano, não é? Não, no... Na IELA. Então é nove horas. Então a minha mente está lá e ela me ligando aqui. Então o leão não sai. Bora correr. Leão. Leão. Um, dois, três. O nosso programa de sabadão está literalmente imperdível. Um bate-papo com Larisa, do leão da limpeza. Ou seja, mulher empreendedora. E tem talentos da região. Com Kleber Ávila, um compositor aqui da nossa cidade. Você não vai perder, né? É aqui na TBN, seu canal de notícias e entretenimento. Uhul. Não foi. Não é possível não. Não. Ele está a falar. Ele está a falar. Não, velho. Aí tu coloca... Aí tu coloca a música dele na chamada do programa, entendeu? Aham. Tipo... Vamos ver, se dá direitos naturais, tem isso aí. Você quando vai usar a música dos outros, você explica o que é tudo. Aham. Porque é o seu. É. Não tem não. Não tem não. Ele já falou que não. Eu perguntei pra ele. Não, porque parece que é... Olha aí, eu gostei. O que? Não gravou de novo. Já ouviu falar que ele está agomorando, tanto batom ou coisa. Não estava mesmo não. Eu tenho que ir de novo, por favor. Mas esse é aquele que desliga? Não, eu só não estava gravando nele. Dá papel e toalha de novo. Só jogar o tempo. Eu não quero que ele entre dentro. É, tá querendo. É isso aí, eu agradeço. De tanto que eu estou afeitando... Não é esse, Léo Bichão, não? Tanto que eu estou afeitando o negócio. Não é isso aí, Léo Bichão? Grava aí. Grava aí. Grava aí. Passa a mão pra mim. Pô, ele vai gravando aqui. Tô vendo aqui. Nossa. Agora grava. Agora grava. E, ó, tem quantos meses foi permeabilizado? Deve ter uns dois meses já que foi permeabilizado. Porque a gente permeabilizou e ficou lá em casa, ó. E a gente usou e sentou. Já? E vamos ver essa linda música na voz aí de Isaac Souza? Vamos. Canta a música aí. Ai, eu não estou a sentir, né? Papai, que doce. Papai, que doce. Papai, que doce. Do nada. Do nada. Do nada. Aqui canta, filho. Tá ligado, filho. Tá ligado, filho. Tudo bem, aqui, ó. Taça de vinho. Taça de vinho Isaac Souza. Só vai passar o... Ah, não sei lá. Não, ele vai passar mais que a gente... Aí o Edmão vai... Tá com a minha voz aqui, entendeu? Não, eu vou, que é a voz. Não, eu vou tirar o aqui, ó. Quarta-água. Ó. Isso é todo incrível, né? É incrível. Que batista. Quando ele é de clipe, hoje eu já imagino. Como que a gente foi, Maraciu, acho que... Toda a ideia, toda a... A gente se envolve muito triste aí. O primeiro comentário que fez, essa música foi muito engraçado no YouTube. O cara falou assim, mas que música é essa? Não tem nexo, não tem nem. Eu te encontrei quando eu não me procurava. O cara ainda está fazendo uma semana, mandando mensagem. É dois frases... Tom, peraí. Não, aí as pessoas estão comentando em cima do comentário. Eu não posso fazer um livro, a letra tem que se resumir em uma história. Então você tem que contar. Eu te encontrei quando eu não te procurava. O resumo, depois eu vou contar um pouquinho da letra, né? Nossa, o cara pensava que faz muito sentido aí. É, mas... Porque às vezes a gente está só ficando de boa. Aí ele conhece alguém e a Uniceu... Exato. É, mas está procurando e achou. E quando ele encontrou, a pessoa foi embora. Ele falou, cara, eu não ia te procurar, eu falei, agora, se eu te quero, eu vou embora. Aí, aí, ficou. Você me abandonou, né? Aham, na hora errada. Você. Realmente, cara. Quando eu entrei em contato comigo, eu achei que não era nem de bonitíssimo. O cara está falando aqui, compondo essa música aqui. Não sei o que a gente imagina, tipo assim, eu acho que eu não conheço outro compositor. A não ser que você seja. Não, hein? Aí, ó. Não, hein? Não, hein? Não, hein? Não, hein? Não, hein? É lá que você começa a ser ligado com ele. Quanto ele está no banheiro. Sim, eu. Muito mal. Quanto ele, a gente não canta os papéis, vamos calar. É? Bora voltar? Uhum. Um. Um. Dois. Três. Eu te procurei Quando não te procurava Eu te procurei? Eu te encontrei. Eu te encontrei. Volta. Desculpa aí. De novo. Corta. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Não, não, não. Tá top. Tá top. Eu te encontrei quando não te procurava. Você me abandonou na hora errada. Caramba. É top demais, né? É top demais. É o Edivan, ele tem que ir. Vai ser o próximo intérprete. Eu vou viver da minha arte. Eu vou viver da minha arte. Quem está nos assistindo? Eu vou mostrar aqui. Sim. Vou mostrar a marca para não fazer. Meu chão. Vai. Pronto. Ela vai. Aí eu vou falar assim. Ela vai mostrar na prática. Como que... Esse sofá aqui foi permeabilizado pelo meu nome. Beza. Agora a gente vai mostrar a foto. Tá. Bora ver na prática então a hipermealização desse sofá. Hipermeabilização. Gente, que falava. Proteção. Proteção. Fala assim. Proteção anti-mancha. Pronto. É ótimo. Pronto. Então. Qual o nome da palavra que você manda substituir? Proteção anti-mancha. Proteção anti-mancha. Fala assim. Agora chega de falar e eu vou mostrar. Obrigado. Então. Bye.